Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, vamos falar sobre estrutura lógica. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, ok? Ok, belezinha? Um assunto muito cobrado por diversas bancas, principalmente FCC e FGV. Então, para você que vai prestar concurso aí, que a banca responsável é FCC ou FGV, pode ter certeza que esse assunto é muito cobrado por elas. Beleza? Vem comigo então aí para darmos o pontapé inicial aí a esse estudo. Então, vamos falar sobre relações arbitrárias entre pessoas. O que nós vamos destacar na aula de hoje, galera? Nós vamos dar destaque. Vou passar aí alguns conhecimentos básicos que são importantes para que a gente consiga fazer e analisar essas relações. E vamos resolver exercícios, ok? É prático, beleza? Na medida que a gente vai treinando, você vai aperfeiçoando a habilidade da interpretação textual aí, que é um fator muito importante neste estudo. Então, veja bem, galera. Tecnicamente, podemos dividir as linhas de raciocínio entre duas vertentes. A de uma lógica numérica, ou seja, pertinente ao campo matemático, e a de uma lógica textual, pertinente ao campo de julgamento de inferências e de interpretações. Então, as relações arbitrárias, ela vai ter aí uma parte matemática, pode ter cálculos envolvendo relações entre pessoas, mas pode simplesmente ter apenas comparativos, onde a gente vai ter que julgar a partir de um texto que vai ser nos fornecido e fazer as devidas interpretações e verificar qual é a relação entre elas, beleza? Então, são duas vertentes aqui. Pode ser uma lógica numérica ou pode ser inferências de interpretações, beleza? Por isso que se faz necessário aqui muito a compreensão textual. Algumas observações que é importante no estudo das relações arbitrárias. Então, primeira delas aqui. A prova deve auferir do candidato se o mesmo entende de estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas. Claro, se o assunto é relações arbitrárias entre pessoas, a prova vai realmente exigir de você isso. Essas interpretações inteligentes e objetivas, elas são questionadas pela banca, são cobradas, porque são instrumentos decisivos na seleção dos candidatos. Por isso que essas bancas, elas exploram muito essas relações. Porque são interpretações inteligentes e objetivas que o candidato tem que ter. Se acaso ele não ter, ele já tem um forte indicativo que ele não condiz com aquilo que a empresa que solicitou o concurso, obviamente, o perfil que ela existe. Ok? Então, as bancas, quando usam desse assunto, é com esse objetivo. Bom, a gente fala muito em estrutura lógica quando estuda relações arbitrárias entre pessoas. Mas o que seria isso? A estrutura lógica, galera. São estruturas formadas pela presença de proposições ou sentenças lógicas. São aquelas frases que apresentam sentido completo. Ok? Então, isso vai estar presente nas relações arbitrárias entre pessoas. Então, a questão de estrutura lógica, principalmente as proposições lógicas, o aluno tem que estar muito afinado nesse assunto para que ele consiga entender essas relações arbitrárias. Elas estão inseridas dentro disso, desse contexto. Ok? Então, como eu disse aqui, são frases que apresentam sentido completo. Um exemplo, Maria é culpada. Tá? Então, é uma afirmação aqui que ela é culpada e pronto. Acabou. Isso é uma forma de nós representarmos uma frase com sentido completo. Ok? Bom, outra informação, outra observação aqui. Leve para a prova somente conhecimentos lógicos. Como assim, professor? É claro que eu vou levar conhecimentos lógicos. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Os concursandos, muitas vezes, caem em erros como Se Luísa foi à praia, então José foi pescar. Ora, eu sou muito amigo de Luísa e de José. E ambos detestam ir à praia ou mesmo pescar. Auto-induzindo respostas absurdas. Ok? Então, veja bem. O que acontece muitas vezes? O aluno leva para o lado pessoal. Ah, porque eu não concordo com isso. É porque eu acho que é aquilo. Então, quando a gente fala dentro da lógica, nós temos que deixar aquilo que nós achamos, aquilo que nos parece correto. O que nós temos que fazer e tudo aquilo que nós desenvolvermos tem que estar dentro daqueles padrões, dentro de um padrão de regras. Porque o que determina a lógica? É uma regra. Então, se a regra diz que tem que ser assim, tem que ser assim. Não importa se as minhas intenções ou os meus conceitos sociais e aí são diferentes daquilo. Eu não posso levar isso na hora de fazer a análise. Eu tenho que analisar dentro daquilo que a lógica propõe, que é tecnicamente correto. Então, não leve para a prova essas questões pessoais. Se você discorda daquilo, isso não quer dizer que aquilo está errado. Você tem que ver dentro do padrão lógico. O que a regra diz? Os conceitos da lógica, o que ela diz? Aquilo ali está certo? Está. Então, beleza, eu tenho que concordar. Senão, você vai entrar em controvérsia e vai errar o exercício. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo. Se Luísa foi à praia, então José foi pescar. Pô, eu conheço eles, eles não foram. Claro, aqui é um paralelo que a gente está fazendo só para mostrar para vocês que coisas pessoais não podem ser levadas. Tranquilo? Bom, dessa forma, as relações são arbitrárias. Ou seja, não importa se você conhece Luísa, Maria ou José. Não importa o seu conhecimento sobre as proposições que formam a frase. Na realidade, pouco importa se as proposições são verdadeiras ou falsas. Quero dizer que o seu conhecimento sobre a frase deverá ser arbitrário. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Continuando. Conhecimento necessários para entender esse assunto. Bom, como eu disse, as relações arbitrárias, elas estão inseridas dentro de um contexto da lógica proposicional. Você não vai encontrar esse assunto específico para você estudar separadamente. Relações arbitrárias entre pessoas. E aparece muito no concurso isso, esse assunto como um dos títulos lá daquilo que você tem que estudar. Mas quando a gente fala em relações arbitrárias entre pessoas, o que que de fato eu tenho que conhecer para poder fazer esse tipo de análise? Veja bem. Acompanhe comigo aqui. Primeiro, eu tenho que entender de proposição lógica. O que que é uma proposição lógica? Como que ela se compõe? Ok? Eu preciso entender de conectivos lógicos. Eu preciso entender de proposição composta. Então, eu tenho que saber o que que é uma proposição composta. Como que ela se comporta, dependendo do conectivo que está sendo utilizado. Então, tudo isso aqui são conceitos que vão nos auxiliar na análise de relações arbitrárias. Depois, eu tenho que saber como que se nega uma proposição. Porque esse conceito aqui de negação, ele vai realmente estar presente em algumas relações. E se eu não entender o significado dele, eu não consigo fazer a interpretação textual de forma correta. E, por fim, conhecer a tabela verdade. A tabela verdade, digamos assim, é o alfabeto da lógica. É a base. Se você não entende tabela verdade, você fica realmente de mãos atadas no estudo de qualquer coisa que envolva o raciocínio lógico. Porque ela é a base, é o esteio do raciocínio lógico. Para aí, alguns alunos costumam perguntar, Professor, eu tenho que decorar a tabela verdade? Cara, você tem que decorar a tabela verdade. Não tem outra alternativa. Isso aí é uma condição de que você consiga se dar bem na análise lógica daquilo que, porventura, você for enfrentar. É a base de tudo. Então, estude, decore. Isso é fato. Ok? Tranquilo? Bom, continuando. Bom, resumindo, o que a gente quer dizer aqui? Que o estudo das relações arbitrárias entre pessoas envolve conhecimento da lógica proposicional, que eu já citei, e conhecimento sobre técnicas de interpretação. As técnicas de interpretação, ela vai estar presente. Por quê? Geralmente, os exercícios que envolvem relações arbitrárias, a grande maioria deles, envolve mais a parte de interpretação do que de cálculo numérico. Tem algumas que envolvem cálculo numérico, mas a sua grande maioria é só interpretação textual. Então, tem que estar atento na palavra, como ela está sendo empregada e de que forma ela aparece. Porque vai ter um sentido. Tem que estar atento às pontuações, a tudo isso. São fatores que fazem a diferença na hora de eu fazer essa análise. Tranquilo? Beleza? Bom, agora, depois que você está embasado de todos esses conhecimentos, obviamente, nós não vamos entrar nesse assunto de lógica proposicional aqui. Não vou falar sobre conectivo, sobre proposição composta, porque isso aí nós temos as aulas à parte, que com certeza você já deve estar fazendo, deve ter estudado já. Com base nesses estudos, agora sim a gente vai comparar na forma de exercício. Tranquilo? Bom, alguns procedimentos lógicos. Desculpa aí, galera. Em testes de relações entre pessoas, geralmente você recebe um trecho com informações e precisa avaliar um conjunto de afirmações, selecionando uma das possíveis respostas. Então, veja bem, galera. Isso é o que acontece na hora que você vai desenvolver um exercício de relações arbitrárias entre pessoas. Você vai receber um trecho de informações. Um texto vai dizer lá, tal coisa acontece assim, 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 assado. E aí a gente tem que fazer toda essa análise. E nós podemos ter três possíveis respostas. Ou aquela afirmação pode ser verdadeira. A afirmação é uma consequência lógica das informações ou opiniões contidas no trecho ou no texto. Beleza? Ela pode também ser de cunho falso. Ok? A afirmação é logicamente falsa, considerada as informações ou opiniões contidas no trecho. E aí, veja bem. Tanto o fato de você considerar ela verdadeira ou falsa está diretamente associado ao conhecimento da lógica proposicional. Então, por isso que a gente frisou. Tem que ter esse conhecimento para fazer exercícios de relações arbitrárias? Sim. Na grande maioria das vezes, sim. Em alguns casos, não há necessidade. A gente consegue fazer só com base em uma boa interpretação textual. Beleza? E pode ter também uma situação que é impossível de dizer. Impossível de determinar se a afirmação é verdadeira ou falsa sem mais informações. Então, vai ter casos em que você vai estar diante de um texto e vai falar bem assim, isso aqui não dá para que eu possa ter uma conclusão. Porque eu preciso de mais informações. Então, isso também acontece. Beleza? Bom, algumas dicas aqui para a gente poder se comportar bem nessas análises. Primeira dica lá que aqui. Olha só. Intensificar o treinamento no tocante e a interpretação de textos. Galera, é treino. Ninguém é bom por acaso. O bom, ele é bom porque ele treina. E aí ele se torna bom. Ok? Então, intensifique o treinamento no tocante e a interpretação de textos. Porque sabemos que as bancas exploram problemas de lógicas inseridos em textos com eventos em sequência. Beleza? Primeira dica aí. Segunda dica lá que aqui. Aproveite o que está expressamente escrito no texto. Então, a gente tem que explorar muito a questão do texto. Ele nos traz informações muito importantes. Suposições, possibilidades interpretativas não devem ser abandonadas. Ok? É claro que a gente tem que ponderar na análise. Mas nós não podemos também eliminá-las. Mas quando lemos um enunciado e voltamos ao texto em busca de respostas, devemos, num primeiro momento, entender exatamente o que está no texto. Considerar a essência objetiva de suas palavras. Ok? Então, eu não posso fugir daquilo que o texto dá. Muito embora eu tenha algumas intenções, algumas suposições, mas eu não posso fugir do texto. Ok? Então, ele está dizendo que a gente tem que estar ligado naquilo que objetivamente o texto está trazendo. E uma terceira dica aqui. Importa-se em limitar o entendimento ao que está no texto. Aproveitando a essência de palavras-chave e mantendo sempre a arbitrariedade e imparcialidade na análise das informações. O que a gente quer dizer com isso? Aquilo que já havíamos falado no início, que você não pode ir pelo achismo ou só pelas suas ideologias pessoais. Você tem que ver que aquilo que o texto está trazendo tem que ser analisado dentro dos preceitos que regem a lógica proposicional. Dentro de um conjunto de normas, dentro de um conjunto de regras. É dentro desse formato que tem que ser feita a análise e não por aquilo que você acredita pessoalmente. Beleza? Tranquilo? Obedecendo tudo isso, você tem aí uma grande probabilidade de se dar bem na resolução dos exercícios. Vamos colocar isso em prática agora, galera? Veja bem, nós demos aqui algumas dicas de como você deve se comportar. Agora vamos ver como que a gente aplica isso. Primeiro exercício nosso aqui. Olha só. Banca FCC. Como eu disse, é uma das bancas que você vai mais encontrar exercícios de relações arbitrárias, porque ela explora muito esse assunto. Amanda, Brenda e Carmen são médica, engenheira e biblioteconomista. Não necessariamente nessa ordem. Comparando a altura das três, a biblioteconomista, que é a melhor amiga de Brenda, é a mais baixa. Sabendo-se também que a engenheira é mais baixa do que Carmen, é necessariamente correto afirmar que Brenda é médica, Carmen é mais baixa que a médica, Amanda é biblioteconomista, Carmen é engenheira e Brenda é biblioteconomista. Veja bem, galera, como a gente está aqui num processo de estudo, o ideal para que você consiga medir até o seu conhecimento daquilo que você já deve ter estudado de lógica proposicional, eu recomendo o seguinte, dê uma pausa no vídeo, dá uma pausa, tenta encontrar uma resposta, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar. Beleza? Conto com você, seja honesto consigo mesmo, não dê a solução antes de tentar fazer. É muito importante que você tente fazer para você não ser induzido ao raciocínio, mas para que você crie um raciocínio próprio. Tranquilo? Beleza. Bom, agora que você já deu a pausa, vamos analisar a questão. Vou pegar aqui uma tela. Eu tenho, essas foram as informações que nós temos, que a biblioteconomista, que é a melhor amiga de Brenda, é a mais baixa. E a engenheira é mais baixa do que Carmen. Então vamos analisar primeiro o seguinte, eu vou fazer aqui uma tabelinha e você pode fazer também essa tabela. Professor, mas fazer tabela, cara, é um caminho que você tem de solução. Então você pode, por exemplo, desenhar aqui assim. Eu tenho... São três, né? Brenda, Amanda, Brenda e Carmen. Então eu tenho Amanda, Brenda e Carmen. Está aqui, as três. Bom, o que acontece com elas? Nós temos as profissões e a altura. Então eu vou colocar aqui, ó, profissão, profissão e também altura, que é um outro item que está sendo questionado, que está sendo informado aqui. Beleza? Pronto. Está aqui, ó. Meu quadro está pronto. O que que o exercício falou? Ele disse que a biblioteconomista, que é a melhor amiga de Brenda, é a mais baixa. Então veja bem. O que que aconteceu aqui? Se eu digo que a biblioteconomista é a melhor amiga de Brenda, qual é a conclusão que eu tenho? Brenda, Brenda, não é a biblioteconomista. Vocês concordam comigo? Veja bem. Se a biblioteconomista é a melhor amiga de Brenda, então Brenda não é a biblioteconomista. Então eu já tenho essa informação. Então Brenda não vai ser, que é a melhor amiga de Brenda, é a mais baixa. Outra conclusão que o exercício me deu. A biblioteconomista é a mais baixa. Beleza? Ó, outra informação. Tranquilo? Então isso daqui é uma conclusão que eu tiro da informação que o exercício nos deu. Depois ele diz assim, a engenheira é mais baixa do que Carmen. A engenheira é mais baixa do que Carmen. O que que eu concluo? Carmen, Carmen, não é a engenheira. Carmen não é a engenheira. Entendem isso? Se a engenheira é mais baixa do que Carmen, é porque Carmen não é a engenheira. Bom, Carmen não é a engenheira. Brenda não é biblioteconomista. Certo? Eu já tenho essa informação. Ok? Ele falou aí que a engenheira é mais baixa do que Carmen, né? Então, se a engenheira é mais baixa do que Carmen, o que que vai acontecer aqui? E eu tenho que a biblioteconomista é a mais baixa, quem que sobrou para ser biblioteconomista? Veja bem, ó. Brenda não é biblioteconomista. Carmen não é a engenheira. E a biblioteconomista é a mais baixa. E aí o que que aconteceu? Ele falou que a engenheira é mais baixa do que Carmen. Então, Carmen não é a mais baixa. Isso aqui é outra conclusão que eu tiro, ó. Carmen, Carmen não é a mais baixa. Veja bem, se Carmen não é a mais baixa, então Carmen também não vai ser a biblioteconomista. Por quê? Porque a biblioteconomista é a mais baixa. Então, Carmen não é engenheira. Carmen não é biblioteconomista. O que que sobrou para Carmen? Só sobrou ela ser médica. É a única coisa que sobrou. Beleza? Bom, então eu já sei que Carmen é médica. Mas se Carmen é médica e Brenda não é biblioteconomista, sobrou o que para Brenda? Brenda vai ser a engenheira. Consequentemente, quem vai ser a biblioteconomista? Só sobrou a Amanda. A Amanda é a biblioteconomista. Ok? Se a Amanda é a biblioteconomista, ela vai ser a mais baixa. Essa daqui é a mais baixa, ó. Mais baixa. Beleza? E ele falou que Carmen não é... Ele disse no exercício que a engenheira é mais baixa que Carmen. Então, quem é do meio é a Brenda. A engenheira é mais baixa do que Carmen. Então, a engenheira seria a pessoa do meio. E a Carmen seria a pessoa mais alta dessas três aqui. Tranquilo? Viu como aparece algumas informações e com base nessas informações, nós que temos que tirar as conclusões? Viram, ó. A biblioteconomista é a melhor amiga de Brenda e é a mais baixa. Então, Brenda não é a biblioteconomista. A biblioteconomista é a mais baixa. Beleza? A engenheira é mais baixa do que Carmen. Então, Carmen não é a engenheira. Portanto, Carmen não é a mais baixa, já que a engenheira é mais baixa do que ela. Viram? Então, se Carmen não é a engenheira e Carmen não é a mais baixa, então ela não é biblioteconomista. Só sobrou a profissão de médica. Beleza? Aí, veja bem, se Brenda não é a biblioteconomista e a médica é a Carmen, só sobrou a engenheira para ela. Consequentemente, quem é a biblioteconomista? Amanda, que vai ser a mais baixa, porque a biblioteconomista é a mais baixa. Sobrou o que para a engenheira? Ela ser a do meio, porque ela é mais baixa do que Carmen. E Carmen é a mais alta. Agora, só resta analisar as informações que o exercício nos deu. E as informações que ele nos deu aqui foi a seguinte, né? Nós temos... Brenda é médica? Não. A médica é Carmen. Nós vimos isso. Carmen é mais baixa que a médica? Não. Carmen é a médica. Amanda é biblioteconomista? Opa, isso aqui é verdadeiro. Nós encontramos que a biblioteconomista é a Amanda. Resposta, letra C. Só para conclusão, Carmen é engenheira, é falso. Carmen é médica e Brenda é biblioteconomista? Não. Quem é? É Amanda. Então, resposta correta, letra C. Beleza? Viram aí, galera? Esses exercícios que envolvem relações de pessoas são exercícios nesse padrão, onde a gente vai ter que fazer alguns comparativos, tirar algumas conclusões. Nós temos que ser muito sensatos e cautelosos na hora dessa análise, porque o trocadilho de palavras confunde e às vezes nos induz a erros. Então, tem que ter muita calma nessa hora. Vamos ver mais um exemplo aqui. Exercício 2. Olha só. Em relação a uma família em que todos os filhos são de uma mesma união entre pai e mãe, sabe-se que a mãe de Maria é irmã do meu irmão gêmeo. Sendo assim, o avô materno de Maria é meu. Vamos lá? Também da banca FCC. E aí, a gente fica às vezes meio confuso no início, mas vamos entender o processo. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando de Maria. Maria. Beleza. O que o exercício falou de Maria? Ele disse que a mãe de Maria, a mãe de Maria é irmã do meu irmão gêmeo. Aí, cara, olha só. Se ele é meu irmão, irmão gêmeo, e Maria é irmã dele, então ele é meu irmão. Ela é minha irmã também. Compreendem isso? Se Maria é irmã do meu irmão, então ela também é minha irmã. Viram como que o exercício começa a direcionar você? Então, você tem que estar atento a isso. Se ela é irmã do meu irmão, então Maria, a mãe de Maria, nós estamos falando da mãe, a mãe de Maria é minha irmã. Compreenderam isso? A mãe de Maria é minha irmã, porque ela é irmã do meu irmão, então ela é minha irmã. Beleza. Já entendemos isso que seria a chave de tudo. Aí ele fala, sendo assim, o avô materno de Maria, o avô de Maria. Quem é o avô de Maria? Avô materno. Avô materno. Avô materno quer dizer que é o pai da mãe de Maria. O pai da mãe de Maria. O pai da mãe de Maria. Maria. Esse cara, o pai da mãe de Maria, ele é o avô materno de Maria. O pai da mãe dela é o avô dela, correto? Mas espera aí, o pai da mãe dela, já que ela é minha irmã, também não vai ser meu pai? Então, conclusão, o que ele vai ser meu? Ele vai ser meu pai. Essa é a resposta. Tranquilo? Compreenderam aí? Então, o avô materno de Maria, ele é o quê? Meu pai. Beleza? Tranquilo aí, né? Então, está respondida a questão. Acertou, cara? Beleza, parabéns. Não consegui, professor, compreender o contexto. Eu me embaralhei aí no irmão, na irmã. Tranquilo, tá? Esses exercícios aqui, você vai sendo melhor na medida que você praticar. Então, o ideal é você praticar o maior número de exercícios envolvendo relações arbitrárias. Cada um vai te trazer uma novidade, vai te trazer um caminho, uma forma de análise. Por isso que é importante o treino. Vamos para mais um aqui, ó. Exercício 3. O que eu tenho aqui? Olha só. A tabela a seguir, essa tabela aqui embaixo, indica os dias de plantão de cada um dos cinco funcionários de um departamento. Por problemas na impressão da tabela, apenas o preenchimento de plantões da última linha e da última coluna não saíram visíveis. Bom, talvez esteja difícil para você verificar, mas seria essa parte aqui, ó. Essa parte e essa coluna. Isso aqui não saiu na impressão. Ele falou, a última linha e a última lacuna não saíram visíveis. Então, tudo isso que está aqui de segunda até quinta-feira, com exceção do nome do Camilo, do Paulo para cima, está visível. Se você observar bem, está mais claro. Essa parte aqui está mais escura, tá? Então, eu destaquei aqui para facilitar a sua compreensão. Então, essa linha e essa coluna, as informações contidas nela não apareceram. É isso que o exercício está dizendo. Vamos continuar. A respeito dos plantões, dos cinco funcionários nessa semana, Sabe-se que apenas dois funcionários fizeram plantão na quarta-feira. Segundo, Ricardo e Camilo fizeram o mesmo número de plantões na semana. Terceiro, terça-feira foi o dia da semana com mais funcionários de plantão. Todos os funcionários fizeram ao menos um plantão na semana. E todos os dias da semana contaram com ao menos um funcionário de plantão. E a última informação, três funcionários fizeram apenas um plantão na semana. Beleza? Bom, continuando. De acordo com os dados, Camilo não fez plantão apenas segunda e sexta, terça e sexta, terça e quarta, terça, quinta e sexta, segunda, terça e sexta-feira. Beleza? Bom, então agora que nós temos essas informações, vamos agora para a resposta, né? Mais uma vez, peço para você dar uma pausa no vídeo e tentar fazer. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar. Vamos lá? Olha só, eu peguei aqui as informações, tá? Todas as informações que o exercício nos deu. E vou colocar aqui agora a tabela, tá? Como eu havia dito para vocês, esta última parte e esta coluna, as informações não saíram. As demais informações são verdadeiras. Então, qual vai ser a primeira análise que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um X, eu vou colocar um X, aonde não houve plantão, tá? Que eu já sei, que eu tenho certeza. Por exemplo, aqui na segunda-feira, tá escrito plantão só para o Ricardo. Mas, para o Geraldo, ele não ficou de plantão, nem o Sérgio e nem o Paulo. Aqui embaixo, eu não sei. Por quê? Porque não apareceu, como o exercício falou, não apareceu a última linha. Então, eu não sei se o Camilo fez ou não fez, por enquanto. Beleza. Vou continuar. Na terça-feira, eu sei que o Ricardo não ficou de plantão e nem o Paulo ficou de plantão. Mas, eu não sei se o Camilo ficou, porque a última linha não apareceu. Então, eu marquei X nesses dois. Na quarta-feira, eu sei que o Geraldo não ficou de plantão, o Sérgio não ficou de plantão e o Paulo não ficou de plantão na quarta-feira. Por quê? Porque essa parte apareceu e não está escrito plantão. Quer dizer que ele não ficou de plantão. Beleza? Então, mas não sei nada a respeito da última linha, por enquanto. Porque ela não apareceu. Então, eu vou deixá-la em branco. Na quinta-feira. Na quinta-feira, até então, ninguém, ninguém ficou de plantão. Por quê? Porque aqui está tudo em branco e essas quatro primeiras linhas, elas estão corretas. A impressão foi certa. Então, Geraldo não ficou de plantão, Ricardo não ficou de plantão, Sérgio e Paulo também não ficaram de plantão. Tranquilo? Já não sei na última linha, porque não apareceu a última impressão. E o que acontece na sexta-feira? Eu não tenho nenhuma informação da sexta-feira, porque não saiu essa impressão. Beleza. Então, o primeiro passo seria isso. Eu marquei o X e o X indica que esta pessoa não ficou de plantão nesse dia. Tranquilo? Bom, agora eu vou para as outras informações aqui. Ele falou que apenas dois funcionários fizeram plantão na quarta-feira. Aí, olha só, quarta-feira, galera, quarta-feira, dois funcionários fizeram plantão. Eu sei que Geraldo não fez, Sérgio não fez, Ricardo, Geraldo não fez, Sérgio não fez e Paulo não fez. E quem fez até agora foi só o Ricardo. Mas são dois, então isso quer dizer que Camilo fez plantão na quarta-feira. Está aqui, olha. Plantão. Porque dois fizeram, então só resta Camilo, que foi o único que não apareceu. Tranquilo? Beleza. O que mais que ele falou aqui? Ricardo e Camilo fizeram o mesmo número de plantões na semana. Veja bem, na semana, Ricardo e Camilo fizeram o mesmo número de plantões. Bom, por enquanto, ainda, essa informação não está muito ajudando. Por quê? porque eu não sei se... Eu sei que Ricardo já fez dois, mas eu não tenho a informação da sexta-feira, eu não sei se Ricardo trabalhou ou não na sexta. Então, por enquanto, eu vou deixar essa informação para analisar ela posteriormente. Eu vou pegar as demais para ver se elas me ajudam. Se elas me ajudam. Terça-feira foi o dia da semana com mais funcionários de plantão. Na terça-feira foi o dia da semana com mais funcionários de plantão. Então, veja bem, o que aconteceu? Na segunda-feira, até agora, eu só tive um. Na terça-feira, eu tenho dois. Na quarta-feira, eu tenho dois. E isso aqui já está fechado. Na quarta-feira, eu tive dois plantões. Na sexta-feira, eu não sei ainda. Não sei. Mas, veja bem, como a terça-feira foi a... Como existe um... Na terça-feira, foi o que mais teve. Aqui, ó. Terça-feira foi o dia da semana com mais funcionários de plantão. Então, como a quarta teve dois, obrigatoriamente, a terça-feira teria que ter três ou mais. Como só me resta uma opção, então, eu entendo que o Camilo também fez plantão na terça-feira. Entenderam? Por quê? Porque eu tenho que ter mais plantão na terça. Foi o dia que mais teve plantão. E até agora, eu tive dois. Na quarta, eu também tive dois. Então, obrigatoriamente, o Camilo vai ter que ter feito na terça-feira para que o número de plantões da terça seja maior que o da quarta. Então, agora sim, esse é o maior número de plantões. Beleza. Então, eu já descobri que o Camilo fez plantão na quarta e fez plantão na terça-feira. Tranquilo. Vou para a quarta informação. Todos os funcionários fizeram ao menos, ao menos, um plantão na semana. E todos os dias da semana contaram com ao menos um funcionário de plantão. o que o exercício quer dizer com isso. Que não existiu nenhum dia que não teve alguém fazendo plantão. Então, todos os dias da semana teve pelo menos um funcionário fazendo plantão. Ok? É isso que deu essa informação. Agora, vamos para a quinta-feira aqui. Olha só o que aconteceu na quinta-feira. Na quinta-feira, até então, de acordo com as informações, eu não tenho ninguém que fez plantão. como tem que ter pelo menos um, essa última opção que nos restou aqui nos obriga a acreditar que Camilo fez plantão aqui. Por quê? Porque tem que ter pelo menos um funcionário de plantão todos os dias. Tem que ter pelo menos um. Pode ter mais de um, mas no mínimo um. Ao menos, quer dizer, no mínimo. Entendem isso? Beleza. Então, agora, galera, olha só o que aconteceu. Eu já encontrei que Camilo fez três plantões na semana. Até agora. Aí, veja bem, três funcionários, três funcionários, fizeram apenas um plantão na semana. O que ele quer dizer com isso? Que dentro daqueles caras lá, dentre os funcionários, vai existir três que só uma vez ficou de plantão. Não ficou mais de uma vez durante a semana toda. Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho que ter três. Eu já sei que Ricardo já tem dois aqui, então, não pode ser Ricardo. Já sei que Camilo, Camilo tem três, então, não pode ser Camilo também. Como são cinco pessoas, não é Ricardo e nem é Camilo, o que eu concluo? Que esses três funcionários são o Geraldo, o Sérgio e o Paulo, porque ambos já ficaram uma vez. O Geraldo ficou uma vez na terça, o Sérgio também na terça e o Paulo. Bom, o Paulo até agora não ficou nenhuma. Olha aqui, não ficou nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta. Conclusão, o Paulo ficou de plantão na sexta-feira. Está aqui, plantão. o Geraldo como ele já ficou, então, ele não ficou na sexta. O Sérgio como já ficou, então, ele não ficou na sexta. Beleza? Tranquilo. Agora, o que o exercício falou? Lembra que eu tinha deixado uma informação para trás, que eu não tinha informações suficientes ainda para processá-la? Aqui, a segunda informação. Ricardo e Camilo fizeram o mesmo número de plantões na semana. Ricardo e Camilo fizeram o mesmo número de plantões. O que que eu sei de Camilo até agora? Que ele fez três plantões. O que que eu sei de Ricardo? Que ele fez dois. Só que ele não fez na terça e não fez na quinta. Só resta a sexta-feira que ele pode ou não ter feito. Consequentemente, como Camilo já tem três, Ricardo também vai ter que ter três, porque eles fizeram o mesmo número de plantões. Então, Ricardo fez plantão na sexta. Está aqui, ó. E Camilo fez? Não, não fez, porque se ele fizer plantão na sexta, ele vai ficar com quatro plantões. Ele vai ficar com mais que Ricardo. E o exercício falou que eles fizeram o mesmo número. Ok? Então, concluindo, Camilo não fez plantão na segunda-feira e não fez plantão na sexta-feira. Agora, vamos lá na pergunta? Vamos voltar lá? Vamos voltar? Aqui, ó. De acordo com os dados, Camilo não fez, não fez plantão apenas na segunda e sexta-feira. Foram os dois dias que Camilo não fez plantão. Tranquilo? Belezinha? Então, tá aí, galera. Essa é uma análise um pouco mais demorada por conta de uma série, uma riqueza de informações que a gente tem que estar seguindo e aí a gente vai indo eliminando um, eliminando o outro e tal e aí a gente vai chegar na resposta final. Tranquilo? Beleza, né? Assim, durante a prova é ideal você usar a própria tabela mesmo e ir respondendo nela, tá? Vamos para mais um aí. Exercício 4. Olha só. Em um dia de trabalho no escritório em relação aos funcionários Ana, Cláudia, Luiz, Paula e João sabe-se que Ana chegou antes de Paula e Luiz. Paula chegou antes de João. Cláudia chegou antes de Ana. João não foi o último a chegar. Nesse dia o terceiro a chegar no escritório para o trabalho foi Ana, Luiz, Cláudia, Paula ou João. Ok? Bom, vamos lá. Galera, esse exercício você pode fazer por tabela? Olá, meus amigos. Com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula ela se encontra lá no nosso site, lá no concurso, tem um link aqui embaixo da aula, só que é o seguinte, esse PDF a gente pede uma pequena contribuição por parte do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem custos aqui lá no concurso. Então, todos os PDFs, PM Bahia, todos, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clique aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau. Pode. Mas você pode também construir uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, você vai colocando a informação dos nomes de acordo com aquilo que o exercício propôs. E a gente vai por tentativa e erro. Tá? Você vai, tenta, se houver uma contradição lá na frente, você desfaz e assim você vai corrigindo. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vamos fazer pela linha do tempo. Eu vou traçar aqui uma linha. Beleza? Isso aqui é a minha linha do tempo. Tá? Eu tenho quantas pessoas envolvidas aqui? Eu tenho a Ana, a Cláudia, o Luiz, a Paula e o João. Cinco pessoas. Então, eu vou colocar aqui, cinco tracinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso aqui é para indicar a ordem de chegada. chegou primeiro, chegou por segundo, chegou por terceiro, chegou em quarto e foi o quinto a chegar. Beleza? Tranquilo. O que que o exercício falou? Que Ana, Ana chegou antes de Paula e Luiz. Paula e Luiz. aí você pode fazer o seguinte, você coloca Ana, você coloca Ana, eu vou fazer diferente aqui, para facilitar mais ainda, vamos fazer assim, coloca a linha do tempo, mas não vamos colocar ainda a posição. Eu vou colocar Ana aqui, bem aqui, Ana. Eu não sei se isso aqui é primeiro, se é segundo, tá? Ana, tá aqui, coloquei Ana. Ela chegou antes de Paula e Luiz. Então, eu sei que Paula vai estar à frente e Luiz também vai estar à frente. Ana chegou antes, beleza? Aí ela falou o seguinte, Paula chegou antes de João. Paula chegou antes de João. Bom, mas aí eu tenho o seguinte, ela chegou antes de João. João pode estar aqui, como João pode estar aqui, tá? João pode ter chegado antes de Luiz ou pode ter chegado depois de Luiz, tá? Então, eu não sei ainda aonde eu vou colocar João. Então, eu não vou colocar o João por enquanto, mas eu sei que ele pode estar aqui antes ou depois do Luiz. Eu só sei que ele pode estar em uma dessas duas posições. Ou o João está aqui ou o João está aqui. Por enquanto, vou para outra informação. Cláudia chegou antes de Ana. O que eu entendo com isso? Se Cláudia chegou antes de Ana, então Cláudia está aqui antes de Ana. Cláudia. Cláudia chegou antes de Ana, consequentemente, ela chegou antes de todo mundo. Então, quem foi a primeira pessoa a chegar? Foi Cláudia. Essa foi a primeira pessoa a chegar. Ana foi a segunda pessoa a chegar. Paula foi a terceira pessoa a chegar. Que era a pergunta, eu já até poderia parar por aí, mas só para a gente poder sintonizar João, o que ele falou? João não foi o último a chegar. E aqui ele seria o último. Então, João não está aqui nessa posição. O João está aqui na quarta posição. Quem foi o último a chegar? O quinto foi o Luiz. Beleza? Agora, de acordo com a pergunta, nesse dia, o terceiro a chegar no escritório, está aqui, o terceiro a chegar no escritório, foi a Paula resposta letra D. Tranquilo? Então, quando a gente usa da linha do tempo, ele facilita. Então, não coloquem a ordem por enquanto, coloquem um nome de forma aleatória, e aí você vai, de acordo com as informações, encaixando os valores, e aí fica fácil de você saber quem é primeiro, segundo ou terceiro. Tranquilo? Belezinha? Então, está aí. Vamos para mais um aí. exercício 5. Olha só. Compareceram a uma festa apenas os casais, Silva, Moraes e Gomes. A respeito do instante em que cada pessoa chegou à festa, sabe-se que todos os homens chegaram antes que suas respectivas esposas. Foram os primeiros a chegar os maridos, depois as esposas. Beleza. O senhor Silva não foi o primeiro a chegar e chegou depois de uma mulher. Tranquilo? A senhora Gomes chegou antes que o senhor Moraes. A senhora Gomes chegou antes que o senhor Moraes. Beleza? A senhora Moraes foi a quinta pessoa a chegar logo depois de seu marido. Olha só. Logo depois de seu marido. O que que eu entendo? Que chegou o senhor Moraes, depois veio a senhora Moraes. Se a senhora Moraes foi a quinta pessoa a chegar, o senhor Moraes foi a quarta pessoa, porque a esposa chegou logo depois do marido. Entenderam aí? Nas condições descritas, as posições que chegaram, o senhor e a senhora Silva respectivamente foram. Então, vamos lá. Quarto e sexto, terceiro e sexto, terceiro e quarto, segundo e sexto, segundo e quarto. Dê uma pausa, tenta fazer, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar aí. Veja bem, galera. Vamos lá. Então, eu peguei aqui as informações que o exercício nos deu e acho até que faltou uma. Não. Beleza, só essa. E vamos agora fazer essa, descrever isso daqui para a gente poder aí chegar na resposta desse teste aqui. Bom, como que nós vamos proceder? Mais uma vez, sugiro vocês a linha do tempo. Então, vamos lá. Traçando a linha do tempo, nós vamos ter o seguinte, ó. Tá aqui, linha do tempo. Eu sei que eles vão chegando numa certa ordem, mas sei sempre que vai ter um que vai chegar antes do outro. No caso, o marido chega antes da esposa. Então, eu vou ter uma pessoa três, seis. São seis posições. Vão chegar na ordem, tá? seis pessoas. Uma em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. O que que eu sei de informação? Primeira informação, todos os homens chegaram antes que suas respectivas esposas. Quer dizer que o senhor Silva chegou antes da senhora Silva. O senhor Gomes chegou antes da senhora Gomes. O senhor Moraes chegou antes da senhora Moraes. Antes da senhora Moraes. Desculpa aí. Beleza. ele falou que o senhor Silva não foi o primeiro a chegar. Então, essa primeira posição aqui, essa primeira posição, não vai ser ocupada pelo senhor Silva. Ele não foi o primeiro a chegar. E ele chegou depois de uma mulher. Chegou depois de uma mulher. Tranquilo. Por enquanto, eu não vou também anotar essa informação. Aí, ela falou aqui o seguinte, a senhora Gomes chegou antes que o senhor Moraes. A senhora Gomes chegou antes que o senhor Moraes. Também, ainda não dá para processar essa informação. Agora, a quarta informação, ela é a chave de tudo. Porque ela diz assim, a senhora Moraes foi a quinta pessoa. Então, vamos lá, uma, segunda, terceira, quarta, quinta pessoa. Então, está aqui, senhora Moraes. Eu sei que ela foi a quinta pessoa. Beleza. Aí, continuando na mesma informação, ele diz assim, logo depois de seu marido. Quer dizer que ela chegou na sequência. O marido dela chegou, o próximo foi ela. Então, se a senhora Moraes foi a quinta pessoa, logo depois do seu marido, quer dizer que o senhor Moraes foi a quarta pessoa. Compreendem isso? Então, eu já descobri que o senhor Moraes foi o quarto e que a senhora Moraes foi a primeira. Bom, gente, se o senhor Moraes foi a quarta pessoa e o senhor Silva não foi o primeiro, quem foi o primeiro? O senhor Gomes. Por que que eu sei que é o senhor Gomes? Porque os homens chegaram primeiro que as mulheres. Então, quem chegou em primeiro lugar foi um homem. Como ele já disse que não foi o Silva e o Moraes foi o quarto, então, só pode ser o Gomes. Só tinha três, tranquilo? Bom, depois ele disse que o senhor Silva não foi o primeiro, beleza. Ah, então, ele foi o segundo? Peraí, ele falou que ele chegou depois de uma mulher. Então, antes do senhor Silva, tem que ter uma mulher. Ah, tá. Então, o senhor Silva não pode estar aqui, em segundo lugar, porque antes dele está um homem, tem que ter uma mulher. O senhor Silva poderia estar aqui na terceira posição ou na sexta posição. Professor, mas na sexta posição não pode. Por que não pode? Porque o homem tem que chegar antes da mulher e se ele chegar por último, quer dizer que a mulher dele chegou uma posição. Se ele não pode estar na última e ele não pode estar na segunda, então ele só pode estar na terceira posição. Senhor Silva, está aqui. Como ele chegou antes de uma mulher e a mulher dele não pode chegar antes dele e a senhora Moraes já chegou, quem que falta chegar? A senhora Gomes. Então, quem chegou antes do senhor Silva foi a senhora Gomes. chegar quando? Na sexta posição. Então, está aqui senhora Silva. Foi o que sobrou para ela. Beleza? Qual era a pergunta do exercício? Vamos lá? Nas condições descritas, as posições em que chegaram o senhor e senhora Silva foram respectivamente, ele quer saber a posição do senhor e senhora Silva. Senhor Silva na terceira e a senhora Silva na sexta. Então, resposta 3 e 6. Resposta letra B, senhor e senhora Silva na terceira e sexta posição. Belezinha? Tranquilo? Então, é isso aí, galera. Estão compreendendo como que é relação arbitrária entre pessoas? Então, os textos vão trabalhar essa linhagem aí, dar uma série de informações e requerer de você concursando uma boa interpretação textual. Se você não souber interpretar, vai ter dificuldade. Vamos agora partir para uma outra linha, que é a linha FGV, que também trabalha a relação arbitrária entre pessoas, só que a FGV, ela já tem uma característica um pouco diferente da FCC. Você verifica que na FCC nós não fizemos cálculos, foram simplesmente interpretação textual. Já a FGV, não. Ela usa das relações arbitrárias, mas envolvendo cálculos numéricos. E aí, a gente vai ter que fazer o uso de alguns números para poder encontrar a relação ou até mesmo dar a informação que o exercício pede. Beleza? Então, vocês vão ver agora que nós vamos ter uma linha diferente de raciocínio. Vamos lá. Três amigos, André, Bernardo e Carlos, combinaram de se encontrar ao meio-dia em um restaurante. Olha só. Combinaram de se encontrar ao meio-dia, gente. Meio-dia eu represento como? Doze horas. Beleza? Isso aqui é o horário que eles iriam se encontrar. Está combinado. Meio-dia em ponto. Tá? O que aconteceu? Bernardo chegou cinco minutos atrasado e ainda esperou quinze minutos até André chegar. André chegou cinco minutos depois de Carlos. Então, Carlos chegou às. Bom, mais uma vez, se nós fizermos a linha do tempo, fica mole mole de resolver esse exercício. Mas antes eu peço para você dar uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanhe a solução. Beleza? Então, vamos lá. Vou construir a linha do tempo, que a saída aqui é fazermos isso. E aí, dentro dessa linha do tempo, vou começar informando o horário combinado deles encontrarem no restaurante, que era 12 horas. E depois, na sequência, eu vou colocar as informações como o exercício propôs aqui. Chegou cinco atrasado, tal, e por aí vai. Beleza? Então, vamos lá. Fazendo a linha do tempo, eu tenho o seguinte, ó. Vou marcar o início aqui, 12 horas. Esse era o horário combinado deles chegarem. O que aconteceu? Bernardo chegou cinco minutos atrasado. Se ele chegou cinco minutos atrasado, pergunte para o senhor, que horas que ele chegou? Meio-dia e cinco. Ele passou cinco minutos do horário combinado, ele atrasou cinco. Então, aqui, ó, e cinco. Bernardo chegou. Beleza. O que aconteceu? E ainda, e ainda, esperou quinze minutos até André chegar. Ele esperou quinze minutos até André chegar. Ele chegou meio-dia e cinco. Esperou quinze minutos, que horas que vai ser? Meio-dia e vinte. Cinco mais quinze, vinte, doze, vinte. E o que que aconteceu com André? André chegou cinco minutos depois de Carlos. Veja bem, isso aqui é André. Se André chegou cinco minutos depois de Carlos, é porque Carlos chegou cinco minutos antes de André. Compreende? A reversa que a gente tem que fazer é que ele deu a informação que André chegou cinco minutos depois, mas eu preciso saber Carlos, então Carlos chegou cinco antes. Se André chegou meio-dia e vinte e Carlos chegou cinco minutos antes, então Carlos chegou ao doze e quinze. Porque André chegou doze e vinte, então Carlos chegou doze e quinze. Aí a pergunta é, Carlos chegou às doze e quinze. Resposta letra D. Viram como construir a linha do tempo é uma saída para a gente resolver esses problemas com muita tranquilidade? Então, está aí, fica a dica para vocês. Vocês viram que nós já resolvemos aqui mais de dois exercícios só utilizando a linha do tempo. E nessas relações arbitrárias, eles trabalham muito isso de quem chega primeiro e tal e aí a linha do tempo é a salvação da pátria. Beleza? Vamos para mais um exercício. Mais um da Banca FGV. Olha só, em uma sala de cinema há oitenta pessoas. Sabe-se que dentre elas quarenta e dois são homens, cinquenta e sete pessoas têm dezoito anos ou mais e onze mulheres têm menos de dezoito anos. Assinale a opção que indica o número de homens com menos de dezoito anos de idade. Tranquilo? Então, o que ele falou aqui? Que tem oitenta pessoas nessa sala de cinema. E aí, ele deu algumas informações com relação a ser homem, mulher e a idade. Quer saber quantos homens têm menos de dezoito anos? Então, dê uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Bom, vamos começar destacando o total de pessoas. Oitenta. Está aqui, Oitenta pessoas. Beleza. Ele falou que desses oitenta, quarenta e dois são homens e cinquenta e sete pessoas têm dezoito anos ou mais. veja bem, se eu tenho oitenta pessoas e dessas oitenta pessoas, quarenta e duas são homens, homens, quantas são mulheres? Não é só fazer a diferença? Oitenta menos quarenta e dois, ó, eu tenho trinta e oito mulheres. Beleza? Então, eu já sei que dentre essas pessoas, quarenta e dois são homens, trinta e oito são mulheres. Bom, o que que ele falou? Cinquenta e sete pessoas têm dezoito anos ou mais. Cinquenta e sete têm dezoito anos ou mais. Beleza. Cinquenta e têm mais, é maior, cinquenta e sete pessoas com idade maior ou igual a dezoito anos. Cinquenta e sete têm idades maior ou igual a dezoito anos. Beleza. Se cinquenta e sete pessoas têm idade maior ou igual a dezoito anos, quantas pessoas têm idade menor que dezoito anos? É só fazer a diferença, não são oitenta? Porque aqui ele não restringiu a sexo, ele não condicionou se é homem ou se é mulher, ele simplesmente chamou de pessoas. Então, oitenta menos cinquenta e sete, eu vou ter aqui, dez tira sete, três, sete tira cinco, dois, vinte e três pessoas, vinte e pessoas, tem idade menor que dezoito anos. Porque das oitenta pessoas, só cinquenta e sete tem idade maior ou igual a dezoito. Então, oitenta menos cinquenta e sete, vinte e três. Conclusão, vinte e três têm idade menor que dezoito. Beleza. Ele falou que onze mulheres têm menos de dezoito anos. Onze mulheres, isso quer dizer que dentre essas vinte e três pessoas, eu vou ter homens e vou ter mulheres. Se onze pessoas, onze pessoas são mulheres, então, vinte e três menos onze, isso é igual a doze. Conclusão, doze homens, homens têm idade menor de dezoito anos. Porque tem vinte e três, onze são mulheres, então, quantos são homens? Doze. Então, a pergunta aqui é, assinale a opção que indica o número de homens com menos de dezoito anos de idade. Então, homens com menos de dezoito anos de idade, resposta letra C, doze homens. Tranquilo? Não, nem precisávamos ter calculado aqui a quantidade de mulheres, né? Bastava simplesmente pegar oitenta menos cinquenta e sete, que são os que têm idade maior ou igual a dezoito, encontra vinte e três, dessas vinte e três pessoas, onze são mulheres, então, homens só pode ser doze. Beleza? Tranquilo? Se você fez direto, sem fazer essa primeira parte, parabéns aí, já ganhou tempo aí. Beleza? Vamos para mais um banca FGV. Vocês viram que os exercícios da banca FGV que nós fizemos até agora, todos eles nós tivemos que fazer cálculo? É a tendência, a linha de trabalho que a FGV tem, já a FCC não. Nós não precisamos fazer cálculo, só a interpretação textual, mas tudo é a relação arbitrária entre pessoas. Olha só, sobre os membros de três comissões A, B e C da Assembleia Legislativa, sabe-se que nenhum membro pertence às três comissões simultaneamente. Dadas duas quaisquer dessas comissões, há exatamente um membro que pertence simultaneamente às duas. Cada uma dessas três comissões possui exatamente cinco membros. O número total de membros diferentes que compõem essas três comissões é... Então, veja bem, galera, eu tenho três comissões A, B e C. O exercício falou que cada uma delas tem cinco membros, tá? Tem cinco membros. O exercício também falou que duas, dadas duas quaisquer dessas comissões, A e B, A e C, B e C, eu vou ter exatamente um, somente um, que pertence simultaneamente às duas e nenhum membro pertence às três comissões simultaneamente, ou seja, não vai ter nenhuma pessoa que vai pertencer a A, B e a C ao mesmo tempo. Beleza? Então, eu vou ter um que vai pertencer a A e a B, eu vou ter outro que vai pertencer a A e a C, eu vou ter outro que vai pertencer a B e a C, e é só um, ok? Só um pertence a duas comissões simultaneamente e nunca a três comissões simultaneamente. Bom, como que nós vamos encontrar, então, o total de membros diferentes que compõem essas três comissões? Ou seja, do total eu tenho que tirar aqueles que pertencem a mais de uma, porque ele quer membros diferentes, que pertencem exclusivos só a cada uma dessas comissões. Vou pegar uma tela aqui, tá? E vou escrever aqui, eu tenho a comissão A, a comissão B e a comissão C. O exercício falou que cada comissão tem cinco membros, então, eu tenho cinco membros aqui, eu tenho cinco membros aqui, eu tenho cinco membros na C. Beleza. Total, cinco mais cinco mais cinco, quinze membros. Beleza? Agora, o que que o exercício falou? Ele disse que nenhum membro pertence às três comissões ao mesmo tempo. E também disse que pegando duas comissões, duas comissões que pode ser A com B, pode ser A com C e pode ser B com C, eu vou ter sempre um comum, um membro que vai participar das duas. Então, nessa comissão AB, eu vou ter um membro comum, nessa comissão AC, eu vou ter um membro comum, um membro comum, e nessa comissão BC, eu também vou ter um membro comum entre B e C. Mas observe que esse cara que está entre B e C, ele não é o mesmo cara que está entre A e C. Por quê? Porque se ele fosse o mesmo, ele estaria participando de três comissões simultaneamente. E o exercício falou que não tem nenhum membro que participa das três ao mesmo tempo. então eu concluo que esse cara que participa da B e da C não é o mesmo que participa da A e da C e também não é o mesmo que pertence a A e a B. E analogamente, a gente vai ter o mesmo raciocínio para os demais. São pessoas diferentes que participam de duas comissões, comum a duas, mas não comum a três. portanto, desse total de cinco eu tiro uma pessoa, cinco menos um vai me restar quatro. Cinco menos um vai me restar quatro. Cinco menos um vai me restar quatro pessoas. Beleza? Por quê? Porque esses caras, eles participam em comissões diferentes, eles estão em mais de uma comissão. e a pergunta é somente aqueles que só participam de uma única comissão, que não participam de mais de uma. Então, se eu tinha quinze, tirei três, quatro mais quatro mais quatro, vai me restar doze. Conclusão, doze membros são membros exclusivos, ou participam só da A, ou só da B, ou só da C. Tranquilo? Belezinha? Então, tá aí. a pergunta era, quantos membros diferentes que compõem, o número total de membros diferentes que compõem essas três comissões é, então, resposta, letra B, doze. Tranquilo? Belezinha? Então, tá aí a resposta, letra B. nono exercício, banca FCC, voltamos para FCC de novo, galera, olha só, o que que eu tenho aqui? Você vai ver mais uma vez que nós só vamos trabalhar com interpretação, e não vai ter cálculo, até agora, FGV, cálculo, FCC, interpretação. As irmãs Luciana, Rosana e Joana, deidades diferentes, possui cada uma delas apenas um cão de estimação. Os nomes dos cães são Rex, Bob e Touro. Um dos cães é preto, outro é marrom, marrom, e o outro é branco. A ordem expressa na questão não representa a ordem das cores nem a ordem das donas. Sabe-se que Rex, um cão marrom, não é de Joana e pertence à irmã com idade do meio. Rosana, que não é a mais nova, tem um cão branco, que não é o touro. sendo assim, é possível concluir corretamente que Rex é marrom e é de Rosana, Bob é branco e é de Luciana, Touro não é branco e pertence à Rosana, Touro não é marrom e pertence à irmã mais nova, Rosana é a dona de Bob que é preto. Ok? Então vamos fazer a análise desse exercício. Peço para você dar uma pausa, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aqui. Bom, eu vou pegar aqui uma tela em branco e de acordo com as informações a gente vai anotando, tá? Vou fazer aqui bem no cantinho, vou colocar bem aqui, vou construir a seguinte tabela aqui. Eu tenho três cachorros, Rex, Bob e Touro. Beleza? Eu sei que esses cachorros são das cores marrom, branco e preto. Ok? São três cores aqui. Tranquilo. Observem que o exercício informou associando a cor e a idade das irmãs também, né? Então a primeira informação que nós tivemos aqui foi o seguinte, ó, um dos cães é preto, o outro é marrom tal. A ordem, beleza, sabe-se que Rex, um cão marrom, não é de Joana. Então, veja bem, eu já sei que esse cara Rex, marrom, não é de Joana. Beleza? Então, quem pode ser o cão de Joana? Ou vai ser o Bob, ou vai ser o Touro. eu sei que Rex não é de Joana. Beleza. Aí ele fala o seguinte, ele fala o seguinte, que não é de Joana e ele pertence à irmã com a idade do meio. Então, quer dizer que Rex, além de não ser de Joana, a irmã que possui o Rex é a irmã da idade do meio. Então, eu tenho uma mais nova, eu tenho uma idade do meio e eu tenho uma mais velha. Correto? Beleza. Continuando, Rosana que não é a mais nova, então, se Rosana não é a mais nova, ou ela é a do meio, ou ela é a mais velha. Porque ele disse que Rosana que não é a mais nova, se ela não é a mais nova, ou ela tem a idade do meio, ou ela é a mais velha. Beleza? Bom, mas se ela tiver a idade do meio, ela vai ser dona do Rex. Por quê? Porque ele disse que Rex, ele pertence, aliás, o cão marrão pertence à idade, à irmã com a idade do meio. Então, se Rosana, que não é a mais nova, for a idade do meio, que cor vai ser o cão dela? Marrão. Beleza, e aí vai ser o Rex, porque a gente está dizendo que ela tem um cão branco. Olha aqui, Rosana, que não é a mais nova, tem um cão branco. Se ela tem um cão branco, então ele não é o marrom. Se não é o marrom, então ela não tem a idade do meio. Portanto, ela é a mais velha. Conclusão, vamos lá, Rosana tem um cão branco, eu já sei que Rosana vai estar aqui no branco, Rosana, e ela é a mais velha. Por que que eu sei que é a mais velha? Porque o exercício falou que ela não era a mais nova, e o exercício também falou que é a do meio que tem o cão marrom. Então, Rosana tem o cão branco. Beleza? Bom, aí que é mais de informação que eu tenho. Ele falou o seguinte, que Rosana não é a mais nova, tem um cão branco, que não é o touro. Então, o que que eu tenho de informação? Touro não é o cão branco. Se touro não é o cão branco, e Rosana tem ele, tem ele, o que que eu entendo com isso? Que ela vai ter quem? Rosana é dona de quem, gente? Rosana vai ser dona do Bob. Só restou isso, tá? Então, vou colocar aqui, ó, bem no meio, para facilitar aqui a compreensão, ó, vou riscar assim. Então, eu tenho Rosana, tem o Bob de cor branco, porque porque o cão dela é branco e ele falou que não é o touro e como ela é a irmã mais velha, Rosana é a irmã mais velha, então, ela não pode ter o cão marrom, consequentemente, só restou esse aqui, já que não pode ser o touro. Beleza. Voltando, aí ele falou assim, que não é o touro. Beleza, agora qual é a conclusão que nós vamos chegar? Veja bem, um cão marrom não é de Joana, o cão marrom não é de Joana, se o cão marrom não é de Joana, e eu já sei que o branco é de Rosana, então o marrom vai ser de quem, gente? Só sobrou uma irmã aí, que é a Luciana, Luciana, porque aqui, as irmãs Luciana, Rosana e Joana, se o cão marrom não é de Joana, e o de Rosana é branco, então o marrom vai ser de quem? Vou voltar aqui, Luciana, Luciana, o cão marrom é de Luciana, beleza? Agora, esse cão marrom que é de Luciana, ele, Luciana, obrigatoriamente, vai ser quem? Um cão marrom que não é de Joana, pertence à irmã com a idade do meio, ela tem a idade do meio, então, a idade do meio, ela seria a idade do meio. Consequentemente, quem é a irmã mais nova, só sobrou uma, a irmã mais nova vai ser a Joana, a Joana é a irmã mais nova. Voltando aqui, vamos lá, um cão marrom não é de Joana e pertence à idade do meio. Rosana, que não é a mais nova, tem um cão branco, que não é o touro. Então, veja bem, o cão branco não é o touro. Isso já fechamos lá. Conclusão, quem sobrou, quem sobrou para a Joana, sobrou aqui, Joana, que é a irmã mais nova. Então, eu tenho que o cão marrom é de Luciana, o cão branco é o de Rosana, que é o Bob e o cão preto é de Joana, que é o touro. Pronto. Agora, é só verificar as questões e ver o que ele diz. Ele falou que Rex é marrom e é de Rosana. Beleza, Rex é marrom, só que ele não é de Rosana, ele é de Luciana. Beleza, não está errado. Bob é branco e é de Luciana. Bob é branco, só que não é de Luciana, ele é de Rosana, então está errado. Touro não é branco, é verdade, ele não é branco e pertence a Rosana, não, ele pertence a Joana. Touro não é marrom, está certo, ele não é marrom, ele é branco e pertence à irmã, touro não é marrom e pertence à irmã mais nova, ok? Touro não é marrom, é isso mesmo que está escrito? touro não é marrom e pertence à irmã mais nova. Verdade, touro não é marrom, touro é preto, está aqui, touro, touro, preto e pertence à irmã mais nova, Joana é irmã mais nova, então, resposta correta, letra D, Rosana não é dona de Bob, que é preto, verdade, Rosana é dona, Rosana, Rosana é dona de Bob, que é preto, Rosana é dona de Bob, só que Bob não é preto, Bob é branco, então, resposta, letra D. Então, veja bem, galera, é um exercício que requer uma série de interpretações, o que dificultou aqui foi que eu não coloquei na outra página o texto e aí a gente tem que estar voltando, fica um pouquinho confuso, mas, enfim, é um exercício que para você resolver, você tem que fazer aquela tabelinha, de acordo com as informações, você vai marcando quem é quem, e aí fica fácil de você encontrar a resposta, mas, a interpretação é a base de tudo, porque quando ele diz, um cão marrão não é de Joana, então, você já descartou, Joana não está dentro do marrão, ela não está dentro da cor marrão, então, vai cruzar o cachorro, ou com a cor, então, Joana não é marrão, e pertence a irmã com idade do meio, quer dizer que Joana não é a idade do meio, Joana ou é a mais nova ou é a mais velha, então, são informações que a gente vai deduzindo e você já vai eliminando e tentando enquadrar, quando ele fala que Rosana não é a mais nova, peraí, se Rosana não é a mais nova e Joana também não é a do meio, então, só restou a opção de mais nova para Joana, porque, se Joana não é a mais nova, não é a do meio, ou ela seria a mais nova ou a mais velha, como Rosana não é a mais nova, então, ela obrigatoriamente, ela vai ser ou do meio ou mais velha, aí ele falou o seguinte, quem não é a mais nova tem um cão branco, se ela tem um cão branco, então, ela não tem um cão marrom, e se ela não tem um cão marrom, então, ela não é a do meio, portanto, ela vai ser a mais velha, isso faz com que Joana seja a mais nova, obrigatoriamente, e quem que vai ser a do meio? A do meio vai ser a Luciana, a Luciana, exatamente, porque a Joana mais nova, a Rosana mais velha, só sobrou a Luciana, e aí, se ela é do meio, então, ela tem um cão marrom, beleza, aí, ela falou que Rosana tem um cão branco, que não é o touro, bom, se não é o touro, então, só restou uma opção, o bob, ok, por quê? Porque Rex é marrom, o exercício falou, Rex é um cão marrom, ele já determinou, então, se Rex é marrom, e touro não é o branco, quem é o branco? É o bob, fechou, viram aí? Então, Rosana é dona do bob, que é branco, e Joana é a mais nova, sobrou quem para ela? Só o touro, e aí, é só ver as alternativas que se encaixam, tranquilo? Vamos lá, Banca FGV, galera, o que nós temos aqui, ó, um grupo é formado por oito pessoas, e cada uma delas, ou é paranaense, ou é catarinense, ou é matogrossense, sabe-se que nesse grupo, existe pelo menos um representante de cada um desses estados, pode-se afirmar corretamente que nessas condições, a máxima quantidade de catarinenses que pode haver no grupo é, então, o que eu tenho aqui? Veja bem, eu tenho oito pessoas, oito, tranquilo? Dessas oito, eu tenho paranaenses, catarinenses e matogrossenses, aí ele diz que existe pelo menos um representante de cada estado, o que ele quer dizer com isso? pelo menos um vai ser ou paranaense, ou catarinense, ou matogrossense, no mínimo um, no mínimo um, tá? Pode-se afirmar corretamente que nessas condições, a quantidade máxima de catarinenses que pode haver no grupo é, em que situação eu vou ter a quantidade máxima de catarinense? Eu vou ter a quantidade máxima de catarinense quando, quando, quando eu tiver um paranaense e um matogrossense somente, aí eu vou ter a quantidade máxima de catarinense, portanto, um catarinense, um matogrossense e um paranaense, dois, oito menos dois igual a seis, então o máximo de catarinenses que pode haver aí é seis, tranquilo? Bem simplesinha, é esta relação aqui. Beleza? Olha só, uma fila é formada por 37 pessoas que estão igualmente espaçadas entre si, ou seja, a distância entre uma pessoa e a que está à sua frente é a mesma entre essa pessoa e a que está atrás dela. Clara ocupa a sexta posição da fila e está a cinco unidades de distância da primeira pessoa da fila. Douglas está a cinco unidades de distância do último da fila. A distância entre Clara e Douglas em unidades de distância é D. Então, veja bem, primeiro, que é o décimo primeiro, não é o doze, é o décimo primeiro. Bom, mais uma vez, se nós conseguirmos organizar isso em linha, fica mais fácil. Olha só, eu vou colocar aqui uma linha para nós estabelecermos essas pessoas. Vou colocar aqui, isso aqui é a primeira pessoa da fila. A primeira pessoa. E eu vou começar a contar a partir dela. Aqui é a distância zero. Então, zero unidade de distância, a primeira. Aí eu venho segunda pessoa, terceira pessoa, quarta pessoa, quinta pessoa, sexta pessoa. Está aqui, sexta pessoa. Aqui está a Clara. Beleza? Aqui está a Clara. Ele disse que Clara está a cinco unidades de distância da primeira. vira, uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades, cinco unidades de distância. Beleza? Essa distância aqui é cinco. Aí, agora, ele falou que Douglas está a cinco unidades de distância do último da fila. O último da fila seria o último marco nosso aqui. como tem 37 pessoas, eu vou ter 37 posições. Então, essa aqui seria a posição trigésima sétima. São 37 pessoas. E aí, eu vou contar cinco de trás para frente para poder encontrar a posição do Douglas. Então, seria aqui a trigésima sexta, trigésima quinta, trigésima quarta, trigésima terceira, trigésima segunda. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Trigésima segunda. Ele está a cinco posições, cinco unidades de distância do último. Então, Douglas está aqui, ó. Qual é a posição dele? Trigésima segunda posição. Pronto. Douglas está na trigésima segunda e Clara está na sexta posição. Qual é a distância entre Clara e Douglas? Simples. A distância vai ser a distância da trigésima segunda menos a distância da sexta. Doze tira seis, seis, vinte e seis. Portanto, a distância que separa eles é vinte e seis unidades de distância. Está aí respondida a questão. Belezinha? Tranquilo? tranquilo e favorável, não é, professor? Beleza. Então, assim a gente responde aí mais uma questão da banca FGV. Observe que, como eu já havia salientado, em todas as questões da FGV que nós fizemos, a gente teve que fazer aqui um tipo de cálculo. Já nas da FCC, não, né? Foi só análise e interpretação textual. Beleza, galera? Tranquilo? E assim a gente chegou ao final da nossa aula. Quero dizer que foi um prazer muito grande poder partilhar esse momento com você. Observe que esse assunto é um assunto muito importante cobrado principalmente por essas duas bancas FCC e FGV. Nós trouxemos aí vários exemplos para que você possa aí poder amadurecer o seu conhecimento em relação a isso. No demais, galera, é treino. Então, tem que treinar. Beleza? Que Deus abençoe você. Continue te dando força e energia para você permanecer nessa luta que a gente sabe que não é fácil, mas é possível. Nós acreditamos em você. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio a gente está pedindo uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90. Todos os PDFs, mas essa metodologia fabulosa do Personal Coach, eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos. Uma sequência coerente, prioritária, ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas. Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor e o Denilson duas horas. Então, ele vai ter quatro blocos de 30 minutos. Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos. O link está aqui para você fazer a sua inscrição por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique-lique.